Fala tropa, Madureira Vlogs iniciando mais um vídeo, se não é inscrito no canal já considera se inscrever, deixa aquele like e bora pro vídeo Hoje vou falar pra vocês alguns itens que eles provavelmente vão ser retirados do T-Cross futuramente né, não agora obviamente E por que que o T-Cross ainda não é considerado um carro peladaço né, é o carro completo? Não é, não é um carro que vem completo Mas também não é um carro que vem peladaço, ele vem com algumas coisas aí que a gente pode sim considerar que poderiam ter sido retiradas E ainda estão vindo no carro tá, então vamos lá, bora pro vídeo Bom, pra começar pessoal, o que ainda vem na linha do T-Cross PCD 2021? Vem o volante multifuncional, é uma coisa que poderia simplesmente não vir, como não vem em muitos modelos Vem somente o volante normal que a gente já conhece, sem esses botões aqui Outra coisa que poderia não vir no carro, mas que ainda vem Deixa eu ir contra a luz aqui né, rack de teto Ó, o carro ainda vem na versão 2021 com rack de teto e é uma coisa que na maioria dos modelos PCDs aí Principalmente SUVs a gente vê que não vem mais com esse rack, a galera coloca a parte Outra coisa que ainda vem no carro, seta no retrovisor tá, o carro ainda vem com a seta no retrovisor no modelo 2021 Certo? E uma coisa aí que realmente a gente não vê vendo em muitos modelos né Porque ainda não é obrigatório por lei aqui no Brasil os carros novos virem Se eu não me engano vai mudar essa lei aí, não sei se tá pra 2021 ou 2022 É o sistema de DRL aqui embaixo tá, você já vem com o DRL, o DRL que é um LED bem forte Que acende automaticamente no carro e você ainda vem com o sistema ali embaixo Que quando você vira o volante ele acende, virou pra direita, ele acende lá direito Pra melhorar sua visibilidade Tudo aqui no canal pra acompanhar Outra coisa que poderia não vir também pessoal e que ainda tá vindo é essa luz na parte traseira do carro aqui Inclusive que ajuda bastante, mas existem modelos aí no mercado que não vem com essa luz traseira Obviamente sistema de som também poderia não vir e ainda vem né Não vem com os subs ali nessa parte aqui, isso aqui você tem que colocar a parte Caso seja do seu gosto né, dar uma boa melhorada no som interno do carro Mas ele já não vem com esse, mas ele vem com os falantes aqui, dianteiros e traseiros Então é isso pessoal, a gente vê muita gente citando aí pontos realmente negativos do carro Coisas que não vem, mas ainda assim dá pra citar alguns pontos positivos de algumas coisas que vem no carro Claro, falando de Brasil, a gente pode considerar isso um ponto positivo Terem visto aí alguns carros muito inferiores em questão de tecnologia e mecânica E que já não vem com muitas das coisas que eu estou citando aqui no vídeo E aí, o que vocês acham que poderia também não vir no carro aqui em próximas versões Caso esse teto não suba e a galera tente cortar mais itens pra aumentar a parte do lucro Pra encaixar o carro nesse teto PCD Deixa aí nos comentários, sugestão de vídeo também escreve aí, eu tô sempre lendo E é isso aí pessoal, até amanhã